Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho com mais um recetido do nosso amigo Marcio Allen, que é um amaciante concentrado, tá? Ele é concentrado e você vai estar diluindo ele aos poucos depois, tá? Não é uma base, é um amaciante mesmo, é concentrado. Ou então você pode usar um pouquinho dele, né, direto na máquina, aí você que sabe. Então, aqui é um amaciante concentrado Francis, porque eu vou estar utilizando o sabote de Francis que ele pediu. Eu estou usando esse daqui, tá? Ó, cerejeira do Oriente, que é a caixa que vem com 5, se eu não me engano, 5 unidades e 90 gramas. Ele vem assim, ó, como eu comprei na promoção no mercado, várias fragrâncias, ele vem assim, ó. Ele é muito, muito, muito cheiroso, gente, eu estou apaixonada por esse sabonete. Então, é um sabote de Francis, da fragança que você quiser, tá? Estou usando esse aqui. 150 ml de... 150 não, 100 ml de álcool, vou estar usando um álcool etanol, tá? Sem aditivo, pode ser o 92 ou o 70 ou o 46. 500 ml de água, vai ser duas vezes essa quantidade, tá? Depois eu coloco mais 500 ml. É, creme de cabelo, 3 colheres de sopa bem cheio de creme de cabelo. E 2 colheres de essência floral, que ele usou do Koala. Eu não tenho do Koala, vou usar esse aqui da Politrix, que é muito cheirosa também. É uma delícia o cheiro dela, tá? Ó, ela... Gente, ela é tudo de bom. É uma delícia essa essência. É a azaleia, tá? Muito gostosa mesmo. Se tiver o floral aí, você pode estar utilizando, tá? Então, isso aqui vai ser batido tudo no liquidificador, tá? Vamos começar aqui, ó. Já vou passar o liquidificador pra cá, pra vocês verem. Deixa eu aumentar aqui. Aqui até o... Coisa aqui. E vocês vão acompanhando aí, que eu vou batendo, tá? Vou fazer barulho. Deixa eu colocar o sabonete aqui dentro. Ó. Aqui. Ele tá todo raladinho, tá? Caiu um pouquinho aqui, ó. Ainda bem que a pia tá limpinha, porque eu sempre passo álcool na pia. Pra tirar excesso de... Só de... Esse espirrado de sabonete, sabão, pra pia não ficar escorregando, né? Cheio de mancha. Eu sempre borrifo o álcool e passo na pia todinha. Pronto. Aqui, eu vou colocar o álcool, tá? E a água aos poucos. Só que ele vai estar ligado, batendo, tá bom? Ó. Vamos lá. Ó. Vocês estão vendo que ele já bateu. Aqui eu vou ligar de novo o que tá colocando. Os 500ml de água aos pouquinhos. Bora lá. Pronto. Agora aqui eu vou colocar o creme de cabelo. Vai ser três colheres de sopa bem cheia, tá? Ó, um. Se tiver o creme de cabelo rosa, é melhor ainda, tá? Eu tenho esse aqui de coco da escala. Quem tiver condicionador também vencido, creme de cabelo também vencido, pode usar também. Eu vou colocar, gente, mais duas colheres, que eu adoro colocar amaciante. Adoro colocar creme de cabelo no amaciante caseiro, porque amacia muito, tá? Coloquei cinco colheres no caso, né? Ó, você vê que a espuma dele tá aqui, tá vendo? Agora vamos bater devagar. Aqui agora eu vou colocar duas colheres de sopa dessa essência que eu tenho aqui, tá? Ó, bem cheia. Uma. Duas. Vou colocar mais um pouquinho pra ficar bem cheiroso. O da coala não tem melhor, né, gente? A coala é muito bom. Vou dar outra misturadinha. Eu vou colocar o vinagre ainda, branco de álcool, tá? Eu odeio pulsar, tá vendo? Mas já diminui um pouquinho a espuma, ó. Ela vai baixando. Porque isso aí cabe mais 500ml de água que eu tenho que colocar aqui, tá? O maçoar, depois dessa base, desse amaciante que eu sento aqui, pra um litro, né, ele foi dissolvendo assim. Essa quantidade rendeu uns 3 litros, 4 ou mais, né, de amaciante depois pra tá colocando na roupa. Vinagre ele amacia muito a roupa, né? Pra cada litro ele vai colocar... Vou colocar aqui, gente, 150ml de vinagre, tá? Pra essa quantidade toda aqui, ó. Vou dar aqui um pulsar. Olha como tá cremoso, viu? Isso aqui tá concentrado, mas ainda vai 500ml de água ainda. Agora aqui, vou botar mais 500ml de água, tá? Aos pouquinhos e bater no modo pulsar. Vocês vão acompanhando aí, ó. Um pouquinho de água e modo pulsar. Vamos ver como que tá agora. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Isso aqui, ele tá concentrado, tá? Vou tirar o negócio aqui do telefone, peraí. Ó, pra vocês verem, gente. Olha isso, ó. Ó como que ele tá, ó. Olha isso aqui. E o álcool que colocamos, que é o etanol, também ele é forte, não vai deixar ficar baba. Olha só, ó. E o vinagre de álcool, também, ó. Se você quiser diluir ele na água, você pode tá diluindo. Mas, eu vou deixar ele desse jeito, tá? Ainda não acabei de colocar água, não. Ainda tem que colocar o restante da água, ainda. Olha isso, ó. Que belezura, ó. Aqui, ó. Faltou só o restinho da água. E agora aqui, vou dar pulsar de novo. Bora lá. Agora, vou ligar aí pra bater mesmo. Bora lá. Prontinho, já bateu bem. Aqui, agora, eu vou pegar uma garrafa de amaciante, tá? E já vou colocar aí dentro. Já volto. Prontinho, já peguei aqui uma garrafa. Agora, nós vamos... E está colocando ele numa garrafa de amaciante, tá? Olha aqui, ó. Já fiz baguncinha aqui. Quem tornou, né? Aqui está a garrafa. Uma garrafa de amaciante comum, qualquer. E vou estar colocando dentro dela com um funil, tá? E vocês vão vendo. Olha a cremosidade que tá isso aqui. Ó. Olha isso, gente. Olha só que maravilha. Você vai usar apenas duas a três tampinhas dessa com uma máquina cheia de roupa, tá? Máquina cheia de roupa, que eu digo assim. Doze quilo, treze quilo, quatorze quilo, por aí. Ele vai deixar muito macia e muito cheirosa. Olha. Que coisa linda. Olha só. Olha isso, gente. Que maravilha. Ó. Vejam só isso. Olha só. Que coisa maravilhosa. Ó. Não ficava aberto, viu? Agora vou pegar uma espata aqui de borracha, né? Ó. Vou raspar tudinho que tá aqui. Com essa espatazinha aqui, ó. De borracha, que ela é muito boa. Vocês vão vendo aí, ó. Ó. Vou raspar tudo. Aqui nós temos dois litros de amaciante concentrado. Tá? Concentrado. E você vai usar muito pouquinho dele na máquina. Vai render muito, tá? E tudo que tem aqui é macia a roupa. Que tem álcool, né? Que o álcool a gente multiplica amaciante também, de mercado. Aqui contém vinagre de álcool, que amacia a roupa. O creme de cabelo também, que amacia a roupa. Tá? Olha só. Olha isso, gente. Quanta maravilha. Ó. Olha só. Rapei tudo. E o que ficou aqui no cobrificador ali, que tá bem grosso. O que você vai fazer? Você vai pegar ele. Ó. Não tá com cheiro de vinagre, de álcool, de nada. Tá com cheirinho do sabonete. E da essência. Tá um cheirinho gostoso. Se você usar essência coala, nossa, melhor ainda. Perfeito. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Prontinho. Aí, essa tampinha que dá maciante, você vai usar duas ou três dela, no máximo três, tá? Ó. Olha só que como ele tá grosso, ó. E aqui está, gente. Ó. Dois litros do nosso amaciante concentrado, nosso amigo Marcio Alen, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe nosso amigo Marcio Alen, hoje e sempre, com essas ideias maravilhosas pra nos ajudar no dia a dia em nossa casa, tá? É... Na economia de nossos produtos de limpeza, né? Como sabão, maciante, detergente, etc. Então, é isso aí. Um beijo no coração do nosso amigo Marcio Alen, que Deus continue abençoando ele e que Deus abençoe todos nós também. Um beijo no coração de todos vocês, tá? Curtem, comentem, compartilhem e façam essa maravilha que vale super a pena, tá? E vou ver. Se der, eu mostro a vocês um teste. No final do vídeo, eu vou estar fazendo um teste pra vocês, tá? Lá em casa. Eu vou levar ele pra casa e vou mostrar a vocês o pouquinho que eu vou colocar no meu tanquinho de lavar roupa, tá bom? Na hora de enxaguar a roupa, eu vou estar gravando pra vocês. Então, vocês aguardem aí que no final vai ter o teste, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Bom, pessoal, ó. Agora eu vou estar fazendo um teste do amaciante. O amaciante concentrado, o Marcio Alen. Olha como que ele tá, ó. Ainda tá grosso. Eu vou estar usando aqui... Olha só como ele tá grossom, gente. Olha isso. Vou estar botando aqui umas três tampinhas, porque o tanquinho tá cheio de roupa, tá? Olha aqui como que ele tá, ó. Olha só. A grossura disso daqui. Vou botar aqui. Uma três tampinhas dessas já é suficiente. Gente, não tem noção do cheiro que tá isso aqui. Muito cheiroso. Muito, muito mesmo. Agora vou desligar aqui, porque já tá enchendo de água. Muito cheiroso. Tá muito cheiroso. Agora eu vou botar pra enxaguar a roupa. E vou botar no varal. Ó, essa coisa que eu botei já é o suficiente pra amaciar e deixar a roupa cheirosa, tá? Vamos lá. Aqui no varal, ó. Tá macinha, cheirosa. Muito cheirosa, Alen. Ó, tudo macinho. Olha que belezinha, ó. Minha filha que botou a roupa no varal. Ó, tudo macinho. Ó, tudo cheiro. E cheirosinha. Valeu muito a pena. Vamos agradecer aí nosso amigo Março Alen por suas ideias maravilhosas dele. Então, vou ficando com vocês por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.